Olá, sejam bem-vindos a mais um conversando com, e hoje a conversa é com alguém com uma força incrível, uma história de dor e de luta. Ela transformou a dor de perder o filho em força para lutar por justiça e ajudar outras mães a terem seus direitos respeitados. Miguel Otávio perdeu a vida aos 5 anos de idade após ter sido deixado sozinho em um elevador e cair de um prédio de luxo aqui no Recife. Conversando com hoje, tenho a honra de receber a estudante de Direito Mirtes Renata Santana de Sul. Obrigada, Andréa. Eu quero muito te agradecer, de fato é uma honra enorme para mim te receber aqui hoje. Estava até meio com medo, morrendo, eu já vou me emocionar demais. Assim, todo mundo viveu essa tua história, né? E assim, para mim, como mãe, eu senti muito e ainda sinto muito sua dor também. E como fotógrafa, a história de Miguel, ela terminou me ajudando assim, me inspirando a fazer um projeto, que foi, que eu sempre faço todos os anos, que é o Toda Criança Especial. E no ano 2020, a gente pegou um pouquinho, assim, tocado pela história da sua família, né? Tudo isso que aconteceu. Então, a gente fez uma homenagem também para falar um pouquinho sobre isso, que foi o Toda Criança Especial voltado para o racismo. Então, aqui nesse livro, a gente fala um pouquinho de histórias de outras crianças que, de certa forma, viveram o racismo. E tem isso presente na vida, de alguma forma, né? Algumas com histórias positivas, que superaram. Então, aqui a gente também lembra um pouquinho, é uma homenagem que a gente fez para ele. Você vai dar uma olhadinha aqui. Obrigada. Foi super bonito o projeto. Ficou lindo mesmo, tá? Então, assim, de certa forma, a gente tem, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, por alguma razão, e a gente tem que tirar o que for, né? Aprender um pouco com tudo isso. Então, a sua história realmente me inspirou bastante. Muito te agradecer pela tua presença, porque realmente é uma história, assim, de dor, de luta, mas que a forma como você está levando tudo isso, inspira também outras famílias, né? Vamos lá. Mirtes, hoje, qual é o teu sentimento com tudo o que aconteceu? O que você poderia refletir sobre isso? Andréia, além da dor que eu sinto pela perda do meu filho, que é algo que, com o tempo, eu estou conseguindo lidar com essa dor. O outro sentimento que eu sinto é o de revolta. Uhum. De revolta, de... É mais revolta mesmo pelo que vem acontecendo com o andamento do processo de Miguel. Claro. Dessa mulher ainda está em liberdade, ela cometeu um crime e ainda está livre. Também pela questão do judiciário, pela questão da amorosidade do judiciário, que está demorando a julgar o caso de Miguel. Então, isso é bem difícil para mim. Essa minha luta não está sendo fácil, está bastante cansativa, mas eu sempre peço a Deus e também peço às pessoas que orem por mim, para que Deus continue me dando força para continuar lutando por meu filho. E eu sempre batalhei por Miguel em vida. E isso que eu estou fazendo agora é mais uma batalha por ele, por amor a ele. Uhum. É difícil, porque já é difícil você lidar com a morte de um filho e ainda mais a forma como foi e está tudo parece que está do mesmo jeito, né? Nada mudou pro... né? Eu acho que deve ser mais difícil ainda lidar com tudo isso, né? É bem difícil mesmo. E de que maneira, hoje, você pensa, Miguel? É... é... vem mais a questão da saudade mesmo. Eu sinto muita falta do meu filho de dar beijo, dar abraço, dar cheiro, de cuidar dele, de preparar as comidas que ele gostava, passeios... Então... isso vai e volta, me vem a cabeça. Ontem mesmo à noite, eu estava... quando eu deitei, aí eu estava lá no Facebook olhando alguns álbuns que eu tenho dele e lembrando dos momentos bons que a gente viveu e aquela saudade chegando, a saudade do cheiro dele. Imagina. De... ele está deitado ali comigo, que é assim, ele tem a caminha dele, mas às vezes ele dormia comigo, está ele ali grudadinho comigo, eu sentindo aquele cheirinho dele e... é uma falta muito grande, mas... É uma audiência que está ali presente e tem tudo. É... e eu só tenho um momento, só tenho coisas boas dele pra lembrar, a gente só viveu momentos bons. Que bom, que bom. Foram cinco anos bem especiais, imagina. Foi... foi... Miguel viveu cinco anos e foi cinco anos bem vividos. Muito bem vividos. E como é que está o caso hoje na justiça? É... o caso encontra-se... andando há um momento agora. Um pedido que a gente fez com relação à anulação da testemunha da Itracunhaém, que foi ouvida sem a presença dos meus advogados, sem o conhecimento dos meus advogados, o juiz negou. Uhum. E assim, a gente não recorreu porque ele mandou dar andamento ao processo. Mandou marcar a audiência de Sari para o dia 15 de setembro e mandou encaminhar a carta precatória da testemunha de Itamandaré, que falta ser ouvida. Então, no dia 15 vai... provavelmente essa dita mandaré vai ser ouvida, mas no dia 15, Sari e outra testemunha dela vai ser ouvida lá na vara da criança e adolescente. Entendi. Entendi. Bom, a tua força é uma coisa assim que chama realmente muita atenção. Porque a gente pensa muito nisso, né? Como é difícil passar por tudo isso e você está aí firme e forte, né? É admirável, realmente. E inspira também muitas outras mulheres. Como é que foi esse ingresso na faculdade? Como é que começou tudo isso? Era algo que eu já queria bem antes de tudo isso acontecer. Fazer uma faculdade para eu poder buscar um futuro melhor para mim e para o meu filho. Eu consegui algo bom para mim e, consequentemente, meu filho ia ser beneficiado. Aí veio toda essa reviravolta na minha vida. Então, diante do andamento do processo, ouvindo aquelas coisas absurdas, eu resolvi fazer faculdade de Direito para entender o processo. E lá na frente poder ajudar outras mães com os processos que elas têm. E assim, eu não quero só advogar. Eu quero ser promotora ou juiz. Eu quero estar no lugar de decisão. Eu quero estar ali para bater um martelo em favor das pessoas que realmente precisam, sabe? Entendo. E assim, também tem a questão da raça. São poucas as mulheres, principalmente mulheres negras, dentro do Judiciário. Você conta deles. E é um espaço que a gente também pode estar ali. Tem que ocupar, né? A gente tem que ocupar. Então, é um espaço que eu vou ocupar. Mas, no futuro, queira tornar mais próximo. Estamos a torcida para chegar e não demorar muito, né? Com fé em Deus. Bom, você já vai responder. Eu te perguntar como você pretende atuar lá no futuro, depois de se formar. Esse é o teu plano de vida, né? Chegar lá. Ok. A morte de Miguel, ela revoltou e mobilizou, acho que, o país todo. O mundo todo. Todo mundo comentou. Foi realmente algo... Foi um momento super delicado, realmente. E você foi citada até na ONU também. Foi. Como exemplo de racismo sistêmico. E gerou até a lei estadual também aqui. Todos os elevadores têm lá a lei de Miguel. Que proíbe crianças de utilizarem um elevador. Menores de 12 anos não podem usar o elevador sem acompanhantes. Então, depois de tudo isso, como é que você sente todos esses desdobramentos? Tudo isso que passou. Toda essa reviravolta, né? Todas essas mobilizações que as pessoas fazem, né? Depois que tudo isso aconteceu com o Miguel, os movimentos sociais que chegaram pra dar essa força. E até hoje estão comigo, os artistas, pessoas daqui do Brasil, fora do Brasil também, como o caso de Miguel foi citado na ONU. Então, vem ocorrendo vários... Tipo, que assim... Eu disse no começo que ia mover céus e terras pra que o caso de Miguel não fosse esquecido. E é o que eu venho fazendo e é o que vem acontecendo. Fora do Brasil, as pessoas também estão mobilizadas pedindo justiça por Miguel. O caso foi citado na ONU. Aqui em Recife, teve a Lei Miguel. Proíbe crianças menores de 12 anos desacompanhadas. Só que, assim... Até aqui, quando eu cheguei, eu dei de cara com a Lei Miguel. Tava lá o nome. Lei Miguel. Sim. Sempre que eu vejo o elevador, eu penso. No elevador onde Sari mora, não tem o nome de Miguel. Foi pago pra tirar o nome do meu filho. Sério? Sério. E, assim... Tem o Instituto Menino Miguel, que a Universidade Federal Rural daqui de Pernambuco fez. Pra homenagear meu filho. E, em breve, vai ser inaugurado o CREAS. O Centro de Referência à Assistência Social pela Prefeitura de Recife. Eles... Fez uma votação. E o nome de Miguel foi escolhido pra ser colocado no CREAS. Uhum. E, assim... São formas de homenagem. Formas pra que o caso de Miguel também não caia no esquecimento. E ele vai estar sempre ali, né? E isso é muito bom pra dar visibilidade ao caso também. Uhum. E dar força também. Muita força. E pra que as pessoas não esqueçam o que aconteceu com o Miguel. E o que... E isso desperta nas pessoas a questão do cuidado com a criança. Que, independente que seja seu filho ou não, você tem que cuidar. Toda criança merece cuidado. Crianças brancas e crianças negras. Merecem cuidado. Respeito. Então... E carinho, principalmente. Uhum. E o caso de Miguel faz despertar isso na sociedade. É verdade. É verdade. Porque foi só uma coisinha que faltou, né? É algo muito simples que ela poderia ter feito e não fez. Ter pego na mão do meu filho e ter dito, Venha, você vai esperar a sua mãe aqui. Ou então ter pego o celular e ter ligado. Coisas simples que ela poderia ter feito e não fez. Não era pedido demais, realmente. Pois é. E... Infelizmente. Bom... Como é que a sociedade... Como a sociedade, como todos nós, né? Podemos atuar no nosso cotidiano. Pra poder não cometer esse tipo de preconceito. Não sabe ter mais realmente atenção. Porque quer queira ou não, a sociedade termina naturalmente. Tá mesmo realmente ali enraizado, né? É. Às vezes comete coisas que parecem comuns, mas que na verdade não tá certo. Como é que a gente pode atuar de uma forma diferente? É mais assim... A questão do... Do respeito com o próximo. Essa é a palavra. Essa é a palavra-chave. O respeito com o próximo. Principalmente com... Porque queira que não, nesse caso do Miguel, o que aconteceu comigo também pelo fato de eu estar trabalhando na pandemia, é a questão do racismo estrutural, que infelizmente tá entranhado na sociedade. E algumas pessoas cometem esses deslizes e não... E nem percebem às vezes por tá tão entranhado. Mas só que assim... Você tem que cair em si, botar os pés no céu e dizer que realmente há racismo. No mundo. Não negar isso. Não negar isso e respeitar o próximo. Como um... Porque... É... A gente tem imagem e semelhança de Deus, pô. E quando a gente morrer, a gente vai pro mesmo buraco. E tudo igual. Pois é. Gente, eu queria muito, muito te agradecer. Acho que sua presença aqui é fundamental. Acho que é importante você realmente estar sempre presente falando. E não tenho palavras pra agradecer a sua presença. Vim aqui conversar com a gente, de verdade. Tua luta, ela inspira as pessoas a realmente acreditar que é possível uma mudança realmente. Isso é muito importante. A gente tá precisando urgentemente dessa mudança, tá? Então muito, muito obrigada. Eu é que te agradeço pelo convite. Agradeço a sua equipe também, que me recebeu com tanto carinho. E a luta continua e eu vou até o fim. Sei que não tô só nessa luta. A gente segue firme e forte. Justiça por Miguel. Justiça pela vida das nossas crianças negras. É isso aí. Todos juntos. Ninguém solta a mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. O que tem inspirado bastante essa nossa conversa. A gente se vê na próxima semana, tá? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. …